Agora, é sério! Vamos aprender isso pra valer! Caso ainda não tenha se subscrito no nosso canal, se subscreva e desfrute das melhores aulas que o nosso canal pode oferecer! Falou, explicou! Seja bem-vindo a Life Science Chico! Ok, meus senhores, para nós conhecermos as razões trigonométricas, é importante sabermos que essas são aplicadas num triângulo retângulo. O que é triângulo retângulo? É um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, então, basta termos um ângulo de 90 graus, sim, podemos aplicar as nossas razões trigonométricas. Então, como é que isso funciona? Eles vão te dar um certo tipo de ângulo, em que você vai se basear nele. Esse ângulo pode ser colocado daqui, ou pode ser colocado daqui, isso depende, certo? Então, vamos colocar daqui, na primeira iniciativa, vamos chegar ao nosso ângulo. O nosso ângulo podemos chamar de alfa, tá bom? Ou podemos chamar de beta, depende, depende do que você goste, qual a letra grega que você gosta. Vamos chamar de alfa o nosso ângulo. Esses lados aqui têm nome, certo? Podemos chamar esse lado aqui de lado A. E esse lado, esse outro cateto aqui, esse aqui é um cateto, certo? Esse aqui é outro cateto, você viu na primeira parte de trigonometria isso, certo? Então, esse aqui é o lado B, que é o cateto, outro cateto. E esse aqui, que é o lado maior, vamos chamar de hipotenusa, não é assim? Ou podemos colocar H ou podemos colocar C. Tanto faz, eu vou colocar H para não esquecermos que é hipotenusa. Então, esse aqui é a hipotenusa. Primeiro, vamos definir a razão seno. O que é seno de um ângulo, ok? De um ângulo alfa, nesse caso. Seno é a razão entre cateto oposto pela hipotenusa, certo? O que é cateto oposto? Cateto oposto é aquele cateto que olha o seu ângulo, praticamente. Qual é o cateto que olha o seu ângulo? Temos dois catetos aqui, certo? Temos esse cateto e temos esse cateto. Qual é o cateto que o ângulo está a olhar? Nesse caso, o cateto é o cateto B. É esse lado aqui. Esse cateto que o ângulo está a olhar. Então, nesse caso, seno de um ângulo é a razão do cateto oposto pela hipotenusa. Então, nesse caso, vamos colocar isso. Seno do ângulo alfa vai ser igual a cateto oposto, que é B, pela hipotenusa. Então, assim, você já colocou a razão seno com sucesso, certo? Vamos na razão coiseno. O que é coiseno de um ângulo? Coiseno é a razão entre o cateto adjacente pela hipotenusa. Olha, você já usou esse cateto porque o cateto é oposto, né? Então, certo, agora está na hora. O outro cateto é esse. Então, o cateto adjacente é aquele cateto que cola o seu ângulo, praticamente. Cateto adjacente, né? Então, nesse caso, cola o nosso ângulo. Então, coiseno de alfa vai ser a razão entre o cateto adjacente, nesse caso, o cateto é o lado A, pela hipotenusa. Que bom, ah! Esses dois têm algo em comum? Sim, ambos têm algo em comum. Dividimos pela hipotenusa. Até que estamos juntos, né? Vamos às outras razões trigonométricas. Agora, falta tagente e cotagente. Ok, o que é tagente? Primeiro, vamos aqui. Tagente é a razão entre seno sobre coiseno. Basta você levar seno, dividir pelo coiseno, já tem um tagente. Nesse caso, nós temos que tagente, tagente do ângulo é igual a seno de alfa sobre coiseno de alfa. Então, se você levar seno, dividir pelo coiseno, já tem um tagente. Então, podemos nos aproveitar, já definimos o que é seno, o que é coiseno. Nós queremos saber qual é o tagente para o nosso triângulo aqui, certo? Então, vai ser assim. Isso vai ser igual a seno. Seno é B sobre hipotenusa. Então, vamos dividir pelo coiseno. O nosso coiseno é A sobre hipotenusa. Você vai colocar aqui. A sobre hipotenusa. Como é que se calcula isso? Mantém-se a primeira fração. Inversa a segunda. O sinal passa a ser vezes. Vamos ter que isso é igual a... Mantendo a primeira fração. Não se esqueça. Vamos manter a primeira fração. que é B sobre H vezes... Vamos inverter essa aqui, não é? Já que mudamos de sinal. Vai ser H sobre A. Então, nós temos que o tagente do nosso triângulo, nesse caso, cortamos isso, certo? Hipotenusa, hipotenusa. Cortamos, ficamos com B sobre A. Então, significa que o tagente do nosso triângulo vai ser igual a A. O que ficou? B vai ser igual a B. Ficou B sobre A. Então, o que é B sobre A? Vamos fazer a nossa tradução agora. Seria B sobre A. B em relação ao nosso ângulo. O nosso ângulo está aqui. É cateto oposto. E B em relação ao nosso ângulo é cateto adjacente. Então, podemos definir tagente assim. Tagente é a razão entre o cateto oposto pelo cateto adjacente. Se você já se deu bem, já sabe o que é tagente. Ou, se você esqueceu, primeiro usar, fazer cargo, seno sobre cosseno, é a forma para calcular o tagente, ok? Então, você usa esse cargo, então vai ter que tagente. É a razão entre cateto oposto pelo cateto adjacente. Não precisa decorar isso. Mas essas duas razões você tem que ter na cabeça. E agora, o que é cotagente? Cotagente é inverso de tagente. Então, tendo essa informação de que cotagente é inverso de tagente, podemos escrever rapidamente a forma de cotagente. Cotagente de alfa é a razão entre o cateto adjacente pelo cateto oposto. Mas como assim? Olha, é só inverter tagente, que você já tem cotagente, porque cotagente é inverso de tagente. Não basta você inverter isso, você já tem um cotagente. Agora, vamos aos cálculos. Vamos aos cálculos.